Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje muito falado é sobre o Banco Inter. Banco Inter que tá saindo da B3. Foi um tema muito comentado, Catochi. Os investidores estão de olho e falam o que eu faço agora, Carol? Meu Deus, eu vou perder minhas ações, eu vendo minhas ações, o que eu devo fazer? A gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Vai explicar pra você de uma forma mais clara. Fica aí até o final. Mas antes de mais nada, eu quero saber, meu amor, compartilha aqui embaixo comigo. Você tem ações do Banco Inter? Comenta aqui embaixo comigo. O que aconteceu? Vamos lá. Banco Inter soltou um fato relevante. Coloca essa notícia aí na tela, por favor, Catochi. Banco Inter anuncia a reorganização, listará ativos nos Estados Unidos e deixará de ter ações e units na B3. Papéis saltam 12% na Bolsa. O que acontece? O Banco Inter teve essa reorganização e vai listar as ações. A gente vai falar os tipos de ações e o que você pode fazer, o que acontece na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, a base acionária do Banco Inter vai migrar para a Inter Plataform Inc. Fica aí que a gente vai explicar. Nós hoje, na B3, nós temos as ações BID 11, BID 4 e BID 3. E aí, devido a essa reorganização societária, as ações classe A da Inter Plataform Inc., coloca aí, vão ser negociadas agora lá nos Estados Unidos, na Bolsa, lá na Nasdaq. Tem uma outra opção que são os BDRs, a gente sabe que são recebíveis do Banco Inter e também tem as ações classe B que não serão negociadas em nenhum mercado, porque vão ficar aí na mão do banco controlador. Então, ainda vai ter a parte aí de controlador. Se amanhã, Kadosh, eles quiserem vender essas ações de classe B, ok. Mas pode ser que eles não queiram. Tem algumas vantagens que a gente vai falar aqui. Por exemplo, lá fora, o que a gente tem? Mais ativos, mais solidez da Bolsa Americana, a gente tem milhares de negociações, tem uma liquidez grande no mercado, está lá no mercado que tem milhares de ativos. E é um mercado mais sólido, então tem vantagens de estar lá. Agora, tem também que se pensar em algumas coisas. Aí tem gente que fala, mas e agora? O que eu vou fazer com as minhas ações? O Banco Inter, então, pelo que a gente entendeu, tem duas classes de ações. A gente falou classe A e classe B aqui no Brasil, os BDRs. Agora, coloca na tela, por favor, o que é classe A? O que essas ações oferecem e a classe B? Coloca aí na tela, por favor, Kadosh. Olha lá, classe A tem direito, o acionista tem direito de voto por ação. Classe B tem 10 votos por ativos, que são exclusivos do acionista controlador do banco. Ou seja, volta pra cá, não são negociadas em nenhum mercado. Venha a pergunta, o que aconteceria com as minhas ações? Tem gente que tem ações do Banco Inter e quer saber. Mas antes de mais nada, dá o seu like, porque a gente fez um estudo muito bacana pra vocês. Já fortalece o nosso canal. Certo, menino de ouro? É, isso aí. Segundo o Banco Inter, os acionistas podem receber essas ações por meio de BDRs, que a gente já falou que são recebíveis, que são negociados aqui. Agora, caso o acionista não queira, não, não quero, não me interessa, ele pode resgatar o dinheiro dos BDRs. Segundo o Banco Inter, que ainda tá falando sobre isso. Agora, tem que se pensar se vale a pena, eu vou falar a minha visão. BDRs são recebíveis, BDRs a gente tem um número aqui no Brasil muito menor, liquidez muito menor e tem outra. Você teria que pagar um spread, um valor aí em cima, dos dividendos dos BDRs. Então, eu, Carol, na minha visão, Catoche, eu não vejo vantagem em investir. Todo mundo sabe, eu invisto direto lá fora. E aí vem aquela pergunta, Carol, mas e agora? É vantajoso investir pelo exterior? Vale a pena? E pra mim a resposta é sim, vantajoso. Por quê, pessoal? Eu não invisto em BDRs, eu já falei aqui algumas vezes. Meu portfólio está do exterior, eu invisto direto pela Avenue. Por quê? Você recebe dividendos em dólar. Você protege a sua carteira porque você está exposto em dólar, que é uma moeda muito mais forte que o real. Né, Catoche? Você está exposto na Bolsa Americana. Então, pra mim, vale mais a pena investir direto no exterior. E a gente sim fala que a importância de dolarizar a sua carteira já está na hora. Dá pra investir no exterior hoje com 5 dólares, tá, gente? 10 dólares e tem que dolarizar, proteger sua carteira, diversificar. Por quê? De repente tem um problema aqui no Brasil, na Bolsa de Valorizar uma caída, você tem lá o dólar que favorece a Bolsa Americana subindo em uma Bolsa mais forte. Agora, e tem que ter um portfólio, diversifica a carteira, não é só colocar todos os ovos numa cesta só essa frase, Catoche. É uma frase antiga, mas é uma frase verdadeira. Funciona até hoje. E funciona até hoje. Agora, Carol, como é que eu faço para investir no exterior? E a gente vai te explicar isso aqui. Antes de mais nada, vem aqui, se você caiu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve no canal, ativa o sino, meu amor, e fica por dentro, a gente sempre traz novidades. Vamos lá. Carol, como começar a investir no exterior? Todo mundo me pergunta. Primeiro ponto, uma corretora segura. Eu invisto pela Avenue, tá, gente? Coloca aí, um beijo pessoal da Avenue, coloca na descrição o link, se abre gratuitamente, digitalmente, está na hora de começar. Você começa lá com 10 dólares, você pode ser sócio da Apple, enfim, da Microsoft, de empresas gigantes. Não tem mais desculpa, tá bom, pessoal? E é fácil de abrir taxa zero de corretagem. Agora sim, nós vamos falar, você acionista, preste muita atenção nessas informações sobre as ações do Banco Inter. Vamos lá, se você é acionista do Banco Inter e não falar nada, você vai receber em BDRs, ok? Recebi em BDRs aqui no Brasil. Agora, Carol, eu não quero. O que você vai fazer? Abre a conta, primeiro passo, abre a conta na corretora norte-americana, a gente já te deu, né, tá aqui a descrição. Você vai preencher os seus documentos, cancelando, falando que você não quer, né, os BDRs aqui no Brasil. E aí você pode migrar os seus investimentos, migrar para a corretora norte-americana. Lá na Avenue, você vê todo o passo a passo de forma simples e você precisa preencher um formulário e mandar os seus documentos. E é assim que começa o mundo azul dos investimentos no exterior, que eu gosto demais. Agora, Carol, o que você vai fazer com as suas ações do Banco Inter? Eu, Catochinho, eu não vou fazer nada, porque eu não sou acionista do Banco Inter, meu amor, eu não tenho ações. Agora, o que eu penso? Se você é investidor, for lá fora, através da corretora norte-americana investir, na minha visão, essa mudança para a Nasdaq é positiva para os investidores. Maior liquidez, mais dividendos em dólar, se você investir diretamente no exterior através da corretora norte-americana. BDR, para mim, não faz sentido, essa é a minha opinião, não é recomendação, eu não invisto por BDR. Agora, se vai ser ruim para o investidor, na minha visão, não. Para mim, na minha visão, é uma boa notícia, vai migrar lá para a bolsa, para a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Mas aí você tem que pensar o que você vai fazer com as ações do Banco Inter, todo mundo pergunta, Catochinho. Tem muita gente que quer saber sobre o Banco Inter, e por isso a gente trouxe esse vídeo completinho aqui para você. Meu amor, se tiver dúvidas, coloca aqui, a gente vai responder de acordo com o que a gente sabe. porque ainda estão faltando informações do próprio Banco Inter, data, ainda estão decidindo o que vai ser feito. Então, quando sair fatos relevantes mais importantes, a gente vai falando aqui para vocês. E detalhe, nós temos um vídeo maravilhoso. Antes de acabar, Catochinho, deixa o card aqui. Quanto será que rendeu R$10 mil investidos no próprio Banco Inter? Vem aqui no card, dá uma olhada e fica de olho. Por hoje é só, menininho? Por hoje, vamos encerrar. Mas a gente volta e eu quero saber o que você aí pretende fazer com as suas ações do Banco Inter. Compartilha comigo aqui embaixo. Tá bom, meu amor? Um grande beijo de luz. Vô Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.